E aí galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é rotina de domingo a gente com sono Nossa, com sono? 5 e 56, tá gente? Mas enfim, a gente tá aqui a gente vai assistir alguma coisa, minha mãe tá pedindo agora Tô pedindo açaí É, na mulher de sempre ou não? É, pedindo açaí Milko dos Shakes Milko dos Shakes Que ela gosta do Milko dos Shakes Eu acho que vamos trocar de roupa Pra ficar bonitinha Me arrumar Vou me arrumar pra quê? Pra ficar em casa Mas eu vou me arrumar Gente, então acho que agora vou me arrumar Pra ficar em casa Porque assim Vixe, minha televisão tá ligada Eu vou só trocar o lixo aqui do meu quarto Tá com o lixo aqui Olha o meu cabelo, entendeu? Então pra me arrumar Ó, eu tô com esse short aqui Essas roupas aqui é pra um vídeo que eu vou gravar Aí tá aqui em cima Mas enfim, é de Bom gente, eu só quero que vocês Não reparem a balança do meu quarto Porque ali em cima Eu tinha deixado assim pra Gravar um vídeo Nossa, o que que eu vou fazer? Queria colocar calça Mas tá muito calor Nossa, eu queria muito colocar uma calça Mas tá um calor assim, gente Ficou certinho, viu? Tá certinho Foi Queria colocar uma calça com moletom Mas, assim Tá muito calor Então Eu acho que sem condições De eu colocar calça com moletom Eu achei esse shortinho tão bonitinho, gente Pra ir pra piscina Tava procurando ele esses dias Não achei Ai, tava no meio das vagões Só Então bonitinho Pra ir pra piscina Hum, acho que eu já sei O que eu vou fazer Eu vou pegar Colocar esse negócio aqui Com alguma coisa por baixo Não sei Ai, tem uma sainha aqui Essa sainha aqui Que eu gosto Vou passar ela Short saia, na verdade Vou colocar É que eu posso colocar Com ela Não sei Eu vou ver aqui E falar pra vocês Gabs Buscar lá Tô indo Chegou, gente O açaí E os milks dos shakes Que é um novo jeito de falar, entendeu? Por que você trocou aquela blusa? Porque tá muito calor Tô Ai, gente Meu dedo aí É que eu tô pegando o cartão Que fica aqui Até se eu olhar A capinha Tô, Gabs Ó, tô Nossa Eu filmando o teto, gente Não, mas Gente Eu vou tentar Assustar ela Vai que ela estiver subindo Eu vou tentar assustar ela Eu acho que ela tá subindo Eu acho que ela tá subindo Nesse, ó Doida Você foi muito rápida Você foi muito rápida Alô Chegou o encomendo Gente Gente, chegou o encomendo aqui também da Fashion Girl E aqui o milkshake O milkshake eu saí Gente A gente quase na mão, hein? Tão gravando aqui Agora Acabou de chegar Gente, acabou de chegar Vou usar já Nessa casa E aqui, ó Chegou as coisas E O Felipe tá esperando a gente Pra poder gravar A Gabi vai gravar um vídeo Pro canal dele Que tá esperando a gente Lá na casa da avó dele Então Vai ter que ser bem rápido aí Pra gente poder ir lá, então Eu vou me trocar E vai tomando Gente, eu coloquei a roupa aqui Que não era a que eu queria Mas Nossa, foi essa mesmo Nossa, tá bem suja, né? Ai, meu Deus E eu ainda tenho que me arrumar Nessa saque até Eu passei ela Mas ela ainda tá Chegando a primeira Mas ela ainda tá amassada Tudo bem Mas eu acho que eu vou ficar com ela não, gente Porque Ela marca muito Ela, tipo, bem grudada Aí marca muito Então eu acho que ela Não sei Eu acho que ela Vou ficar com ela Talvez o time Coloque outro Vai, minha filha Você vai ver? Ali Jesus Mostra o lookinho aqui Ó, gente Eu coloquei uma calça jeans Com a Brunica Que eu ganhei hoje E o meu tênizinho Da minha coleção Que lindo Ficou muito bonitinho, gente Cominou muito A frasezinha aqui Com a Brunica Tênis E eu amei Agora que Meu Deus Meu negócio Tô indo Já Já estamos aqui no carro Indo Ai, eu falei pra onde a gente tá indo? Não falei, né? Eu falei Não sei Mas enfim Se eu não falei Tô indo lá pra casa Da volta do Felipe Que a gente vai gravar um vídeo lá Olha Tem uma caixa de Ovo de Páscoa Ali no lixo Deixa eu mostrar Vixe, o cara vai entrar Não vai não, né? Mas vai sair primeiro Vou mostrar pra vocês A caixa Deu de Páscoa Eu amei essa blusinha Eu achei ela super Não sei Super bonitinha Gente Ixi, mãe Tá fechada Eu acabei de olhar E eu dei a volta Vim por outro lugar Justamente por isso Sempre está fechada Essa rua aqui Não, mas não é essa Essa eu vim por outra Porque aqui ela sempre está fechada Ah, mas essa aqui também tá Porque a rua Onde tem uns carros de polícia Eu lembro Que tem uns carros de polícia Ela sempre está fechada Aqui é assim Ixi, aqui é sem saída Eita, nossa Nossa, gente Tá muito escuro aí pra vocês No vídeo É que aqui não tá tanto Mas tá muito escuro aí pra vocês Gente, aqui tá Fechada Olha a casa bonitinha Olha a frente Caramba A rua tem que sair da gente E agora tá com mais luz Só ignora esse vídeo Tá toda manchada Aqui, ó Mas, ó Essa rua aqui tá fechada Eu ali E agora a gente vai ter que vir por essa Minha mãe tá usando o GPS Que ela também não sabe chegar Como vocês estão vendo, gente Tá tudo fechado Tipo, ó Não tem ninguém na rua Tô até em carro A gente tá combinando Gente, que estamos assistindo Por isso que eu fiz questão Que eles participassem Todo mundo Nós estamos no carro Estamos indo embora, gente A gente tem uma nova amiguinha aqui Deixa eu mostrar A Tiffany Tiffany? Vocês querem vídeo com ela, Gabi? É Tiffany Vocês querem vídeo com a Tiffany Aqui no canal? Sangue de Cristo Ah, e o cabelo dela Entra dentro do meu olho Ela é uma bonita, ó Uma boneca dessa Maquiando a Tiffany A Tiffany Imagina acordar meia-noite Ou quem acorda meia-noite É acordar às 5 horas da manhã E ver essa boneca em pé É, mas a ideia é essa Vocês querem um vídeo assim? Assustando o Felipe De madrugada Lógico Tchau Tchau Oi Tchau Tiffany, está sendo carregada Chamou? A Gabi esqueceu da máscara da Tiffany Ai, está aqui Que máscara linda Mamãe Ai, está aqui Chima Amor 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 Oi Amor Amor Oi, amor Oi, amor Bom, gente, esse foi o vídeo Tô aqui com o Felipe, ele tá editando um vídeo Pro canal dele Né, amor? Fica na cara com a família Então depois vão assistir Será que eu vou ter lançado? Se eu não me engano, não Porque esse vídeo vai lançar Depois, só A gente vai guardar ele Entendeu, então ainda não Mas fiquem ligadinhos que logo logo sai E é isso Esse foi o nosso Do áudio, tá? É, que eu deixei Velocidade no meio Exato, a gente gravou, gente Ó, sei que a cara tá queimando Meu rosto não ficou tão sujo, não Eu também acho que só Algumas tortadas, que eu não posso falar Quanto que o vídeo é surpresa Mas tá muito interessado, gente Então vale a pena vocês Esperarem pra assistir ele É isso, um beijo E até o próximo vídeo Próximo vídeo Até o próximo vídeo Oi Até o próximo vídeo Já acabou nosso domingo, gente Porque já Já tá quase dando meia-noite Falta Falta quantos minutos? Falta 15 minutos pra acabar nosso domingo Beijo Tchau, tchau